A 225 quilômetros da capital fica Itaporã, conhecida como Cidade do Peixe. Aqui a Rede Cacemes possui médico, fisioterapeuta e laboratório de análises clínicas para atender 1.171 beneficiários. Esta foi a 49ª cidade a receber o projeto de prevenção ao câncer da Cacemes. Dona Maria, que já superou a doença uma vez, não perdeu a chance de fazer os exames preventivos. A Cacemes ligou para mim e eu achei ótimo, porque há muito tempo que a gente esperava isso, que vê ela indo em outros municípios e a gente esperava isso daqui. Somente neste dia, em Itaporã, 10 casos com suspeita de câncer foram diagnosticados. O coordenador do projeto destaca a importância do ônibus da saúde na descoberta precoce da doença. A gente tem uma análise já preliminar de que a gente conseguiu reduzir realmente o número dos casos avançados, que era em torno de 65% para 19%. Isso demonstra o quanto o projeto tem sido eficaz no interior, mudando realmente esse panorama de câncer avançado para câncer precoce, onde as chances de cura do paciente são muito maiores. É um dos melhores programas de prevenção que nós temos hoje, não só pela importância deste atendimento inicial, mas pela abrangência de beneficiários de todo o interior que ele pôde trazer, ou seja, a unidade de saúde indo até o município, o acesso do beneficiário fica garantido, ele faz a sua prevenção e tem, com certeza, dado qualidade de vida a muitos beneficiários nossos. Até hoje, o ônibus da saúde atendeu 9.800 beneficiários e já diagnosticou mais de 600 casos de câncer.